Quem tá gemendo É negro ou carro de boi? Quem tá gemendo É negro ou carro de boi? Carro de boi geme quando quer Carro de boi geme quando quer Negro não Negro geme porque apanha Apanha pra não gemer Gemido de negro é cantiga Gemido de negro é poema Geme na minha alma, a alma do fogo Vigil da Guiné Tua da África em fim, a alma da América Calão de sal E papá Quem tá gemendo É negro ou carro de boi? Quem tá gemendo É negro ou carro de boi? É negro ou carro de boi? É negro ou carro de boi? Quem tá gemendo Música Obrigado.